Esse é o DJ Cabelinho Agora sim, agora vai começar a escolha de verdade Olha como é que ela se soa Bota o carro e a moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui e por ali Porque os cria vivem assim O carro já vivem assim Tudo que o IG do YouTube lança vira mídia Exclusividade é só o IG do YouTube Previciado Previciado Na rama do na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui e por ali Porque os cria vivem assim O carro já vivem assim Os bonitos vivem assim Vem 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 Caralho, filha, do que é isso? Quando o DJ cabelinho toca, puta que pariu, né? A buceta delas parece que até eu tô aqui junto no meu filho É lá e pra cá, tá ligado? Mas fica de verdade, meu irmão Gente, cabelo e fome, chota Cabelo e fome, fome Cabelo e fome, chota Cabelo e fome, fome Gente, cabelo e fome, chota Cabelo e fome, fome Cabelo e fome, chota Cabelo e fome, fome Desco, 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 pane Desco, 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 pane Tá na cara gosta de bota na chota Na chota, na chota, na chota Na chota, na chota Tá na cara, gota, 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 gota Dio, você tua mulher, defunda, é meu homem Dio, você tua mulher, defunda, é meu homem Erra, sempre rebolando, chamando seu nome Conhece o IG dance? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o pirai Caralho filha, que foi isso? Quando o DJ cabelinho toca, a luta que pariu, mas já A briseta delas parece que até o molequezinho com o nome do dia puro Caralho pra cá, temizado, mas nunca de errado Puxão, 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 puxão Puxão, 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 puxão Puxão, puxão, puxão Eu te aviste lá no bailão, cato essa amiga piranha Eu te aviste lá no bailão, cato essa amiga piranha Chupa Juliana, tá Juliana, vai Puxão, 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 puxão Puxão, 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 puxão Puxão, 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 puxão Puxão, 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 pu Difumo a magoa, mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Ela fica bem safada, tá honrando aqui, se fica bem gambara Eu gosto também gostar Difumo a magoa, mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Ela fica bem safada, tá honrando aqui, se fica bem gambara Ô bravo dos bravos! Só pedrada, não tem jeito Ela é novinha de todo lugar, não paga sua designa, porque ela vai pro palha e te pagar A sua parte de grava, ela vai pro palha e te paga Vamos, temos escolha Não adianta pensar Já estamos pelados, não gosto de camisinha, você vai se sentar Não podemos escolher, não há de antes a pensar Já estamos pelados, não gosto de camisinha, você vai se sentar Vai novinha, se envolvendo, vai sentando, vai descendo, vai quicando, vai sarrando, não Não para, vai novinha, se envolvendo, vai sentando, vai descendo, vai quicando, vai sarrando, não Não para, se bebe, canto, óbvio, ela fica atradada, se for uma magoia na fada, ela fica Quem faz escudo na pica 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 Novinho, eu sou doidinha pra fuder com você Na sala no quarto, com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sempre você Embaixo dos meus olhos Embaixo dos meus olhos Novinho, eu sou doidinha pra fuder com você Na sala no quarto, com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sempre você Embaixo dos meus olhos Embaixo dos meus olhos Embaixo dos meus olhos Debalha do esgrito no youtube Os alemão feita Feita pra caralho Porra, por cento de horas parece até um molequezinho que não é no seu futuro A lá e pra cá, tá bizarro? Mas fica de verdade, filho Manias, 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 manias